Bom dia! O Direto da Redação começa agora e confira as principais notícias desta quarta-feira, 6 de outubro de 2010. Americano de origem paquistanesa pega prisão perpétua por atentado nos Estados Unidos. Faizal confessou ter colocado um carro-bomba que não chegou a explodir em 1º de maio na Times Square, em Nova York. Um esquadrão antibombas desativou a bomba rudimentar, que incluía fogos de artifício e tanques de gás propano. Adolescente de 14 anos é baleada por colegas de classe em Fortaleza. Tiro pegou no braço da garota. Autor do disparo, feito sem querer, tem 15 anos e mostrava a arma para a amiga no intervalo entre as aulas. De acordo com a secretaria, a menina já recebeu a alta no hospital. RG será substituído em dezembro aqui no Distrito Federal. O novo documento, o registro geral, deve ser substituído por cartão eletrônico. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, acredita que esse novo modelo de identidade será mais seguro e evitará fraudes. Toda identidade virá com 16 itens de segurança e impressão digital, registrada em chip eletrônico. Secretaria de Saúde lança campanha contra a dengue em Brasília. Com o início da chuva, a seca diminui, mas o número dos casos de dengue aumenta. Brasília ainda se recupera do surto da doença vivido no último verão. Além da campanha, a secretaria intensificou o trabalho de fiscalização e conscientização realizado por agentes ambientais nas residências do DF. Será sorteado hoje um dos maiores prêmios da história da Mega Sena. De acordo com a Caixa Econômica Federal, após oito concursos consecutivos sem ganhadores, prêmio deve ter valor recorde de 115 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de hoje. E o Direto da Redação vai ficando por aqui. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você.